Ó os patinhos, ó os patinhos, patinho! Coló! Viado! Eles mordem, velho! Eles brincam, velho! Pega lá, velho! Ó! Ó! Vem cá, vem! Cadê, velho? Vamos dar um negócio pra eles? Eles estão esperando. Monto a congelada, se não fizer bem mais. Sem nada aqui. Ó! Oh! Cê! Eles vêm sem dó, velho! Vem? Ali! Então esse aqui vai brincar a máquina. Ah! Cê! Tá! Ali um mordendo o outro! Ih! Ei! Tá filmando, velho! Tá filmando, velho! Um corre nessa e do outro. Eles mordem um outro, velho! Eles pican, eles morraiam. Nem não, ok, meu? Veio que eu fico próximo. Tô na fio, tô na fio! Cê só pega um pedaço aqui pra mim, né? Seu porra! Nossa! Vira mais, vira, hein! Nossa! Já era! Totó! O que que cê tá fazendo demais, Totó? Piado, né? Era pra... Era pra ser a natureza que aparece um cachorro. Descramado. Comendo chocolate das gaivotas dos patins. Ai! Totó! O que é o seu nome? Polly! 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 Estraga a frase, hein? Polly, Polly! Tem um pão preto lá. Polly, Polly! Polly! Tchau, Polly! Tchau, 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 tchau!